Vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, essa pessoa que parou para receber essa oração Senhor, eu peço para que o Senhor Pai querido visite essa pessoa agora, onde quer que ela esteja Senhor. Toque no coração, tira Senhor, do coração dessa pessoa, toda tristeza Pai, que ela possa estar tendo, tira do coração toda angústia, toda aflição, Pai, toda depressão em nome de Jesus. Deus, Pai querido, entra Pai com providência sobre a vida dessa pessoa Pai, Senhor, não permita com que ela perca Pai, a fé que ela tem na Tua presença, Senhor Deus, mostra Pai para ela que Tu és um Deus, que Tu és um Deus, que opera Senhor um agir sobrenatural, Pai, em nome de Jesus muda o cenário sobre a vida dela, Pai, para a honra e glória do Teu nome, amém. E se você recebe essa oração, já deixa aqui nos comentários o Teu amém, e compartilha essa oração para quem você quer abençoar nessa hora. Espere um instante, fique, e vamos adorar e espalhar o amor de Jesus Cristo para todos. Agora, por favor, feche os olhos que iremos orar. Que a presença amorosa do Cristo seja sentida por todos os seres, nutrindo a fé nos corações e dissipando as sombras da dúvida. Que Sua sabedoria divina inspire a compaixão e a bondade em cada gesto e em cada palavra. Que Sua paz sublime acalme as tormentas da alma e traga serenidade aos espíritos inquietos. Que Sua luz ilumine os caminhos da humanidade, guiando-nos para a justiça, a solidariedade e o amor ao próximo. Que sob seu manto de misericórdia, encontremos conforto nas horas de tribulação e força para enfrentar os desafios da vida. Durante a construção de um alojamento para os profetas, um dos trabalhadores deixou cair um machado emprestado no rio Jordão. Desesperado, ele clamou a Eliseu, pois o machado não era dele. Eliseu, o profeta, não hesitou. Ele pegou um pedaço de madeira, jogou na água e milagrosamente o machado de ferro começou a flutuar, voltando à superfície. O trabalhador pôde recuperá-lo, aliviado e agradecido. Essa história poderosa demonstra o cuidado de Deus em cada aspecto de nossas vidas, até mesmo nos pequenos detalhes. Deus não apenas se importa com nossos grandes problemas, mas também com as pequenas dificuldades que enfrentamos. E Ele tem o poder sobre a natureza e tudo ao nosso redor. Jesus, peço que Tu abençoe meus sonhos e meus planos, que eu possa sempre buscar Tua vontade e confiar que Tu tens o melhor para mim. Dá-me paciência e fé para esperar Teu tempo. Se você confia nos planos de Jesus, comente. Amém. Jesus diz, às vezes te coloco em lugares solitários para que perceba que só precisa de mim. Não se preocupe com seu futuro. Você me tem e eu te guiarei. Acredite em mim. Não me esqueci de você. Meu ritmo é diferente do seu. Tenha atitude positiva e confie que tudo está funcionando para o seu bem. Tenha fé, mesmo achando que não pode. Sabe que posso fazer todas as coisas. Esteja sempre alegre. Ore sem cessar e agradeça em tudo, pois esta é minha vontade em Cristo Jesus. Sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E lembre-se, Te amo, meu filho, e sempre amarei. Amém. Comente amém se concorda e envia a primeira pessoa que Deus pôs em sua mente. Senhor Deus, neste novo dia que começa, peço a Tua bênção sobre cada passo que darei. Remove, Pai, todos os obstáculos que possam surgir em meu caminho. Que eu possa enfrentar cada desafio com coragem e sabedoria, guiado pelo Teu amor e pela Tua luz. Abençoa minhas ações, pensamentos e palavras, para que tudo o que eu fizer seja para a Tua glória. Que a Tua paz me acompanhe e que eu sinta a Tua presença a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Nunca ignore Deus, pois esse é um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer. Faz um tempo que quero falar com você e venho te mandando sinais, porém eles estão passando despercebidos, e então resolvi te falar por aqui. Esse vídeo não chegou até você sem um motivo. E para que Sua semana inicie abençoada, é importante amar ao próximo como a si mesmo, e tratar os outros com compaixão e bondade. Busque ser um exemplo de amor e gentileza em todas as suas interações, e isso trará bênçãos para você e para aqueles ao seu redor. E busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, eu creio que Tu estás ao meu lado em todos os momentos. Em meio às dificuldades e incertezas, eu confio no Teu poder e amor infinito. Tu és o Deus do impossível, e sei que nada é difícil demais para Ti. Peço-Te que transformes minha vida, que abras portas onde não há caminho, que realizes milagres onde só vejo problemas. Fortalece minha fé, Senhor, para que eu nunca duvide da Tua presença e do Teu plano perfeito. Que eu possa sentir Teu amor e proteção em cada passo que eu der. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Vamos espalhar o amor de Cristo. Agora, por favor, feche os olhos que iremos orar. Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça infinita envolva cada ser, iluminando suas vidas com amor e compaixão. Que Tua paz sublime console os corações aflitos e que Tua sabedoria guie os passos daqueles que buscam direção. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, fortalecendo-nos na fé e na esperança. Que Tua misericórdia nos alcance em todos os momentos e que Tua luz dissipe as trevas do mundo. Que todos sintam Tua presença amorosa e encontrem conforto em Teus braços divinos. Ó Deus, escuta a minha oração conforme o Salmo 67. Derrama sobre mim a Tua graça e misericórdia, para que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida. Assim como o salmista clamou por Tuas bênçãos, eu também rogo por Tua generosidade sobre mim. Que Tuas vias sejam conhecidas na terra e Tuas salvações entre todas as nações. Que Tua luz brilhe sobre mim, iluminando o caminho da prosperidade e do sucesso. Que eu seja um instrumento de Tua paz e amor. Que a Tua bondade seja manifestada em minha vida, atraindo abundância e prosperidade em todas as áreas. Capacita-me a viver uma vida que Te glorifica, sendo um exemplo vivo do Teu amor e cuidado. Que eu seja abençoado em todas as minhas empreitadas, prosperando no trabalho das minhas mãos e alcançando meus objetivos com êxito. Que Tua face resplandeça sobre mim, concedendo-me favor e sucesso em todas as áreas da minha vida. Em Ti confio, ó Deus. Amém. Em Apocalipse 1, versículo 9, ele relata Eu, João, irmão seu e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Os romanos, perplexos e temerosos diante do milagre, o exilaram na ilha de Pátimos, acreditando que ali ele não poderia causar mais danos. Mas foi justamente em Pátimos que João recebeu e escreveu o Apocalipse, um dos livros mais misteriosos e profundos da Bíblia. Agora, por favor, feche os olhos e vamos orar. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, envolva seu coração e sua mente, concedendo-lhe discernimento em tempos de dúvida, força em momentos de fraqueza e amor em cada ação. Que a luz divina ilumine seu caminho, guiando seus passos na direção da justiça e da misericórdia. Que a graça do Senhor esteja sempre com você, proporcionando alegria, esperança e abundância em sua vida. Meu filho, não pule esse vídeo, faça essa oração e tenha uma noite de paz e tranquilidade. Senhor, nessa noite, nos voltamos a Ti em busca de tranquilidade e conforto. Em meio ao silêncio, pedimos que Tua presença amorosa envolva nossos corações. Que a serenidade do Teu amor nos acalme, dissipando toda preocupação e medo. Concede-nos, Senhor, uma noite de repouso profundo e restaurador. Que nossos sonhos sejam de paz e cheios de esperança. Guia-nos em Teus caminhos de sabedoria e bondade, fortalecendo nossa fé em Ti. Abençoa nossas famílias, nossos lares e todos aqueles que amamos. Que possamos acordar renovados, prontos para enfrentar um novo dia com coragem e gratidão. Como diz o Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta promessa se cumpra em nossas vidas esta noite e sempre. Se acredita e tem fé, escreva amém nos comentários. Você já ouviu falar de Jonas e o grande peixe? Jonas era um profeta a quem Deus pediu para pregar em Nínive, uma cidade cheia de pecados. Em vez de obedecer, Jonas fugiu para o mar. Mas Deus enviou uma tempestade e Jonas foi jogado ao mar, onde foi engolido por um grande peixe. Três dias e três noites depois, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Finalmente, Jonas foi a Nínive e pregou. E a cidade se arrependeu. A história de Jonas nos ensina sobre obediência, arrependimento e a misericórdia de Deus. Quer saber mais? Deixe seu like e siga nosso canal. Deus não coloca nada à toa no nosso caminho. Tem sempre um propósito por trás de cada fase, cada situação, cada pessoa, cada experiência difícil. Deus sabe de todas as coisas. Dói, ensina, passa e coisas boas acontecem. Quanto mais você confiar em Deus, quanto mais você acreditar no que o Senhor tem para você, mais você será feliz. Confia no que eu estou dizendo, esse vídeo não está aparecendo à toa para você. Só vive o propósito quem suporta o processo. Aguente firme. Deus está com você. Essa tempestade vai passar. Continuem firmes e lutando e quando menos você esperar, as bênçãos chegarão de maneira abundante em sua vida. Agora, creia nisso. Acredite em Deus. Porque tudo já deu certo. Um recado para você. Por mais difícil que seja o fardo, por mais estreito seja o caminho, tenha fé. Pois Deus está contigo nessa caminhada. Deus sabe quais são tuas lutas. Vê as tuas lágrimas. E sabe interpretar até o seu silêncio. Deus viu quando você chorou. Quando em seu quarto escondido desabafou com Ele, dizendo que não aguenta mais. Deus não te abandonou, não te esqueceu e nunca te deixará sozinho. Tenha fé. Mesmo que tudo parecer confuso. Pois ainda há esperança. Pois existe um Deus poderoso que cuida e controla a sua vida. Aguenta mais um pouquinho. Deus vai cumprir todas as promessas. Pois a sua misericórdia é infinita. Sua orientação é constante. E sua fidelidade é inabalável. É Ele, o nosso Senhor e Salvador, que ilumina nossos caminhos com sua graça, nos inspira com sua compaixão, e nos sustenta com seu amor incondicional. Deus me trouxe aqui para me fazer uma oração para a sua vida. Não despreze essa oração que Deus colocou diante de você. Permaneça. Tenha fé. Deus tem o poder de fazer o impossível se tornar possível na sua vida. Feche os seus olhos e coloque sua mão no seu coração. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, Pai, eu faço essa oração por todas essas pessoas que estão aqui. Eu entrego todas essas vidas em duas mãos. Entra nessas vidas, Pai, com providência e vitória. Retira toda aflição. Retira toda enfermidade. Retira toda negatividade. Retira todo o mal. Que todo o mal que está acumulado nessa vida caia por terra a partir de agora, em nome de Jesus. Não saia desse vídeo, Deus quer falar com você. Em Provérbios 3 e 5 está escrito, Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Senhor, ensina-nos a confiar na Tua sabedoria mais do que na nossa. Que possamos encontrar alegria nas pequenas coisas, e força nos momentos difíceis. Que Tua luz ilumine nosso caminho, e que possamos mostrar o Teu amor e bondade. Se você acredita nesta oração, inscreva-se e comente, Amém, eu creio. Compartilhe esta mensagem de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não passe esse vídeo. Deus me trouxe aqui para me fazer uma oração para a sua vida. Não despreze essa oração que Deus colocou diante de você. Permaneça. Tenha fé. Deus tem o poder de fazer o impossível se tornar possível na sua vida. Feche os seus olhos e coloque sua mão no seu coração. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, Pai, eu faço essa oração por todas essas pessoas que estão aqui. Eu entrego todas essas vidas em Tuas mãos. Entra nessas vidas, Pai, Com providência e vitória. Retira toda a aflição. Retira toda a enfermidade. Retira toda a negatividade. Retira todo o mal. Que todo o mal que está acumulado nessa vida caia por terra a partir de agora em nome de Jesus. Que a partir de agora essa pessoa seja cheia de amor. Jesus pediu para te entregar esse Salmo. E esse Salmo vai te acompanhar nesse final de semana. Já tome posse com muita fé. Salmos 23, versículo 1 até versículo 6. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A Sua vida, neste final de semana, será cheia de prosperidade e abundância financeira. Deus é o nosso pastor amoroso que protege suas ovelhas. Ó Espírito Santo, consolador divino e guia de nossas almas, nós Te pedimos humildemente que intercedas por nós diante do trono de Deus. Tu que conheces os nossos corações e as nossas necessidades mais profundas, imploramos a Tua intervenção em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio. Intercede por nós em nossas fraquezas, para que possamos ser fortalecidos em nossa fé e perseverança. Tu que és o sopro de vida, renova em nós o dom da esperança, para que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança. Espírito Santo, Tu que és o consolador dos aflitos e o advogado dos pecadores, intercede por nós junto ao Pai Celestial. Concede-nos o dom da paz interior, para que possamos encontrar descanso em meio às tempestades da vida. Jesus diz, Às vezes coloco você em lugares solitários, porque preciso que você perceba que não precisa de ninguém além de mim. Não se preocupe com o seu futuro. Você me tem e eu o guiarei. Acredite em mim, eu não esqueci de você. Meu tempo é diferente do seu. Mantenha uma atitude positiva e confie que tudo está funcionando para o seu bem. Tenha fé, mesmo que você pense que não consegue. Você sabe que posso fazer todas as coisas. Esteja sempre alegre, ore continuamente. Em tudo dai graças, pois esta é a minha vontade para vocês em Cristo Jesus. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E nunca se esqueça que eu te amo, meu filho, e sempre te amarei. Amém. Comente amém se você concorda e envie isso para a primeira pessoa que Deus colocar em sua mente. Deus o abençoe. Deus, enche nossos corações com teu amor e compaixão. Que possamos ser sensíveis às necessidades dos outros e agir com bondade e empatia. Ensina-nos a amar como tu nos amas, sem julgamentos e com generosidade. Se você deseja espalhar amor e compaixão, comente amém. E compartilhe essa oração. Bom dia com Jesus. Que seu dia e sua semana seja repleto de luz. Apesar da estrada difícil à nossa frente, sabemos que se encontramos diversos obstáculos adiante, é porque Jesus confia que conseguimos passar por essas dificuldades. Que você possa ter forças e fé para poder passar por mais esse dia e por mais essa semana. Faça sempre o seu melhor. Foque primeiramente em você. Você estando bem e em equilíbrio, consegue ajudar seus irmãos necessitados. Lembre que Jesus sempre estará nos amparando em todos os momentos de nossa vida. Nos momentos de dificuldade aliviando nossas dores. Nos momentos prósperos, parabenizando a nós pelo nosso esforço. Jesus nos ama imensamente. Nunca perca a fé em Jesus. Quando se sentir perdido, desamparado, repita a seguinte frase. Jesus eu confio em ti. Jesus eu confio em ti. Jesus eu confio em ti. Amém. Deus, abençoa nosso lar com tua paz. Que cada cômodo seja preenchido com amor, alegria e harmonia. Nos momentos de conflito, ajuda-nos a buscar a reconciliação e a manter a paz. Que possamos criar um ambiente de segurança e acolhimento para todos que entram em nossa casa. Se você deseja a paz no seu lar, comente amém e compartilhe essa mensagem. Você já ouviu falar da história da cura do paralítico em Cafarnaum? Em Marcos 2, versículo 1 a 12, encontramos um relato de fé e milagres. Jesus estava em uma casa, rodeado por uma multidão, quando quatro homens trouxeram um paralítico numa maca. Incapazes de entrar pela porta devido à aglomeração, subiram ao telhado e abriram uma passagem para baixar o amigo diante de Jesus. Imagine a tensão no ar enquanto todos observavam, esperando o que aconteceria. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, versículo 5. Alguns dos presentes questionaram, mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, desafiou-os. Ele então ordenou ao homem, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, versículo 11. Instantaneamente o paralítico se levantou, tomou sua cama e saiu andando diante de todos. Deus conhece o desejo do seu coração e está trabalhando para realizá-lo. Continue firme, pois a sua fé é a chave para abrir portas que você jamais imaginou. Se esta mensagem trouxe força ao seu coração, curta, comente e se inscreva no nosso canal para mais palavras de fé. Deus abençoe sua vida. Assim diz o Senhor. Meu filho, não te deixes abalar pelo mal ao teu redor. Presta atenção. Existem pessoas que te caluniam e difamam e outras que te ofendem, magoam com palavras. Mas essas pessoas esquecem algo. Eu já te escolhi e consagrei com minha graça e amor. E declaro agora, fique em paz, pois nenhuma palavra delas contra ti alcançará. Enviei meus anjos para te defender e guardar tua casa. Nada te afligirá. Estou te livrando de todo o mal neste instante. Ciladas armadas para ti serão desarmadas. E o que era para te derrubar, cairá por terra nos próximos dias. Receberás uma grande vitória na tua vida. E isso será o meu agir sobre você. Vou te surpreender com minhas maravilhas. Que a bênção divina te acompanhe abundantemente. Você já ouviu falar da história de Saulo? Saulo de Tarso. Um feroz perseguidor dos cristãos. Estava determinado a erradicar a nova fé. Ele estava a caminho de Damasco com cartas de autorização para prender os seguidores de Jesus e levá-los de volta a Jerusalém. No entanto, no meio do caminho, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz brilhante e ofuscante o envolveu. E Saulo caiu ao chão. Assustado e confuso, ele ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo de medo, Saulo perguntou Quem és tu, Senhor? A voz respondeu Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 4, 5 O Salmo 7 é uma arma espiritual para afastar todo o mal e inveja da sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Senhor meu Deus, se tenho feito isso, se há injustiça nas minhas mãos, se tenho retribuído a quem me fez mal ou despojado aquele que sem causa é meu inimigo, persiga-me o inimigo e alcance-me. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Ergue-te, Senhor, na tua ira. Levanta-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordenando a justiça. Reúnam-se ao redor de ti os povos. Dirije-te a eles de cima das alturas. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Oh, Deus justo que sondas os corações e as mentes, dá fim à maldade dos ímpios e estabelece o justo. Se você está em busca da verdade, precisa ouvir isso. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras, encontradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, são muito mais que uma simples frase. É um convite para uma vida com propósito e direção. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele nos mostra a rota para a paz e a plenitude. Como a verdade, Ele nos desafia a viver de forma genuína e honesta. E sendo a vida, Ele nos promete uma existência rica e significativa. Para muitos, a busca pela verdade parece uma jornada sem fim. Mas Jesus nos oferece uma resposta clara e direta. Ele mesmo é a verdade que procuramos. E aí, como podemos viver essa verdade no nosso dia a dia? Comece com pequenos gestos de bondade. Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada vida é uma história única, entrelaçada com significado e propósito divinos. Embora às vezes possamos nos sentir perdidos ou confusos sobre nosso caminho, podemos confiar que Deus tem um plano para nós, um propósito que nos guia em direção à nossa verdadeira realização. Ele nos dotou com talentos, paixões e experiências únicas, todos destinados a serem usados para cumprir Sua vontade e glorificar Seu nome. Mesmo nos momentos de incerteza, podemos confiar que cada desafio, cada obstáculo e cada vitória são partes fundamentais do plano mestre de Deus para nossas vidas. À medida que nos entregamos à Sua orientação e confiamos em Sua sabedoria, descobrimos uma paz profunda e uma alegria duradoura em seguir o caminho que Ele traçou para nós. Porque eu amo tanto a Deus. Porque Deus é aquele que me abraça enquanto todos me abandonam. É aquele que me levanta, enquanto os outros nem sabem que eu caí. É aquele que me ama, mesmo quando eu não consigo me amar. É aquele que me acalma nos momentos de ansiedade. É aquele que me traz esperança quando tudo parece estar perdido. Deus é tudo para mim. Ele é a luz que guia meus passos em um mundo sombrio. É a força que me permite vencer os maiores desafios e superar os obstáculos mais difíceis. Deus é o sussurro suave que me encoraja, quando o silêncio ao meu redor é ensurdecedor. Ele é a promessa de um amanhã melhor, mesmo quando hoje parece impossível. Deus é a paz que enche o meu coração nos dias de tumulto. Ele é a certeza em meio às minhas dúvidas. A sabedoria em meio à minha ignorância. Com Deus eu encontro o meu abrigo seguro. Um porto onde posso ancorar nas tempestades da vida. Você sabia que Moisés pediu a Deus para mostrar seu rosto? No topo do monte Sinai, Moisés envolto em uma nuvem expressa, esperava o momento em que o Senhor passaria diante dele. Com uma voz firme, mas cheia de reverência, Moisés implorou a Deus que lhe mostrasse sua glória. O Todo-Poderoso, em sua infinita misericórdia, atendeu seu pedido, mas avisou-o que nenhum homem poderia ver seu rosto e viver. Então, um gesto de compaixão em uma fenda da rocha, e o cobriu com a mão enquanto ele passava. Quando Deus retirou sua mão, Moisés podia ver suas costas, uma visão que deixou uma marca indelével em sua alma. Êxodo 33, 18 ao 23. Naquele momento, Moisés compreendeu a magnitude da santidade do poder de Deus, sentindo uma mistura de tudo e temor reverente à glória de Deus. Mesmo em sua forma mais velada, foi um espetáculo além da compreensão humana. Um lembrete da infinita grandeza do Criador. Não desista dos seus sonhos e planos, pois Deus colocou-os em seu coração por uma razão. Ele tem um propósito especial para a sua vida. E todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, fazem parte do seu crescimento e aprendizado. Mantenha a fé, principalmente quando tudo parecer difícil. Acredite que dias melhores virão, pois Deus tem reservado maravilhosas bênçãos para você. Você é um ser valioso e especial, e merece viver uma vida plena e feliz. Acredite no seu potencial e na capacidade que tem de realizar seus sonhos. Então, querido filho, prometa-me que não vai desistir jamais. Obrigado por me escutar, e que a luz divina ilumine o seu caminho. Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Agora, por favor, feche os olhos que iremos orar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, com humildade nos prostramos diante de Ti. Imploramos Tua divina misericórdia para curar nossos corpos e almas, libertando-nos de toda dor e aflição. Agradecemos por Teu sacrifício, por Tua imensa compaixão e por nos guiar com amor incondicional. Derrama Tuas bênçãos sobre todos nós, renovando nossas forças e iluminando nossos caminhos. Que Tua paz reine em nossos corações e que a Tua glória seja eternamente louvada. Amém. Senhor, rogo a Ti neste momento de aflição, com a força deste salmo, que clama por proteção contra os inimigos. Que Tu, ó Deus, sejas nosso amparo e porto seguro diante daqueles que nos cercam com malícia e intentam prejudicar-nos. Assim como o salmista, clamo por Tua intervenção imediata, para que afastes os inimigos que tramam contra nós, dispersando suas intenções maquiavélicas e frustrando seus planos malignos. Concede-nos, Senhor, a Tua justiça e favor, para que possamos seguir adiante em paz e segurança, livres do jugo dos que nos perseguem injustamente. Que a Tua luz divina nos guie e proteja, afastando todo o mal que se aproxima de nós. Fortalece-nos, ó Deus, para enfrentar as adversidades com coragem e confiança em Tua poderosa mão que nos guarda. Amém. Como posso saber se Deus falou comigo? Um grande sábio uma vez disse, A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deus não está limitado a uma única forma de falar. Ele pode falar com você através de uma pessoa, uma leitura, um sonho, experiências e muitas outras formas. O Eterno é Deus e faz o que melhor lhe agrada. Mas como podemos ter certeza de que uma palavra que recebemos ou um sonho que tivemos é realmente Deus falando conosco? Quando lançamos luz sobre essa palavra recebida, através da Bíblia, podemos confirmar se Deus está falando conosco. Se a palavra que você recebeu é confirmada pela Bíblia, então Deus está falando com você. Nenhuma palavra é maior ou melhor do que a que Ele já nos deixou escrita. E não teremos uma nova revelação a não ser aquela contida nesse precioso livro. A oração mais poderosa da Bíblia é o Salmo 4. Ela é capaz de te proteger de todo e qualquer mal. Oremos. Senhor Deus, em Ti confio e clamo por misericórdia. Ouça a minha oração quando clamo por ajuda. Ouça-me quando estou angustiado. Tu que és a minha justiça, tem compaixão de mim e atende o meu clamor. Tu conheces os meus anseios, as aflições do meu coração. Em momentos de incerteza, Tu és a minha rocha e o meu refúgio. Em Ti, encontro paz e segurança. Mesmo diante das adversidades e da oposição dos ímpios, mantenho minha confiança em Ti, ó Senhor. Não permitas que o desespero me abale, mas que a Tua luz brilhe sobre mim, trazendo serenidade ao meu espírito. Que a Tua verdade e o Teu amor me conduzam sempre. Que eu possa dormir em paz sabendo que estás cuidando de mim. Desperta-me com a Tua presença renovadora, para que eu possa enfrentar cada novo dia com coragem e determinação. Escute o que Deus mandou te dizer. Vai valer a pena. Confie. Os desafios podem ser árduos, mas cada obstáculo superado é um passo em direção à vitória. Acredita no Teu potencial, pois és capaz de enfrentar todas as adversidades com coragem e determinação. Haverá momentos de cansaço, mas lembra-te de que a jornada rumo ao Teu sonho é repleta de aprendizados e crescimento pessoal. Deus está contigo em cada passo dado. Ele conhece Teus anseios e guiará Teus passos rumo a um futuro promissor. Não Te deixes abater pelas circunstâncias, pois o Senhor é contigo e cuida de Ti com o infinito amor. Olha para trás e vê quantas vezes foste surpreendido com Suas bênçãos, que agora mais do que nunca. Confia que Deus tem o melhor preparado para Ti. Por mais que o caminho seja longo, cada esforço valerá a pena quando alcançares Teus objetivos. Deus tem uma mensagem para a Sua vida hoje. Não Te ordenei? Seja forte e valente. Não tenha medo nem se assuste, pois o Senhor, Seu Deus, está com você onde quer que vá. A palavra de Deus hoje diz para a sua vida. Levante a cabeça, pois Deus precisa de você de pé. Não tenha medo, pois se Deus disse que está com você nesse barco, Ele não vai afundar. Onde você pisar, Deus pisará com você. A palavra de Deus está dizendo hoje. Levante-se, seja forte, seja corajoso, pois você alcançará as promessas de Deus. Amém. Se você crer nessa oração, comente. Amém, eu creio. E compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, protege-me daquilo que não vejo, do que não ouço, do que não sei. Mas Tu sabes, e agradeço pelo Teu cuidado, pois mesmo quando estou atrás de portas trancadas, sei que sou guardado por Tua mão direita triunfante. Mesmo sem merecer ou ser digno do Teu zelo, reconheço que Tua graça e proteção tem me acompanhado em meio às adversidades e batalhas. Tenho a certeza da Tua presença e posso confiar em Ti. Sei que, se não fosse Tua intervenção em minha vida, batalhas já teriam me derrotado, pois Tu me tens conferido força. Tu me tens resgatado do mal e afastado da minha jornada àqueles que desejam o meu infortúnio. Que Tua proteção me envolva tanto de dia quanto de noite, pois o meu amanhã pertence exclusivamente a Ti. Que meus dias transbordem com Tua paz e minha existência seja inundada por Tua luz. Não me desampares nem distancies Teus olhos de mim. Oração Baseada no Salmo 23 Para a prosperidade Pai Celestial, nós Te louvamos e glorificamos, pois Tu és nosso pastor, nosso provedor e nosso cuidador. Agradecemos-te, Senhor, porque em Ti não temos falta de nada. Confiamos que Tu suprirás todas as nossas necessidades, conforme a Tua infinita graça e bondade. Senhor, agradecemos-te pelas verdes pastagens e águas tranquilas para as quais nos conduzes. Obrigado por nos dar descanso, paz e provisão. Pedimos que continues a nos guiar, a restaurar nossas forças e a nos levar por caminhos de justiça, para que nossas vidas glorifiquem o Teu nome. Mesmo quando atravessamos vales de trevas e dificuldades, sabemos que Tu estás conosco. Não tememos o mal, pois a Tua presença nos protege e nos conforta. Abrimos nossos corações para sentir a Tua presença e pedir a Tua bênção. Guia nossos passos com sabedoria e fortaleça nossa fé, para que possamos enfrentar os desafios com coragem e serenidade. Que a Tua luz ilumine nossos caminhos, trazendo prosperidade e paz a cada decisão que tomarmos. Abençoe nossas famílias e nossos lares, Senhor, protegendo-nos de todo o mal e enchendo nossos corações de amor e gratidão. Que sejamos instrumentos da Tua vontade, espalhando bondade e esperança a todos que encontrarmos, como está escrito em Filipenses 4.13, Tudo posso naquele que me fortalece, que esta verdade ressoe em nossos corações ao longo deste dia. Se acredita e tem fé, escreva Amém nos comentários. Querido Deus, sou grato pela oportunidade de estar ao lado da minha família e amigos que trazem luz e amor à minha vida. Que cada momento vivido hoje tenha nos aproximado mais e nos ensinado lições valiosas. Peço que abençoe cada membro da minha família, protegendo-os enquanto dormem. Que os meus amigos sintam a Sua presença e conforto em seus corações. Que possamos levar conosco as experiências do dia e a esperança de um amanhã melhor. Renove nossas forças e encha nossos sonhos de paz e alegria. Que a luz da Sua graça nos guie durante a noite, trazendo descanso e serenidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, em Sua oração, revela Seu profundo desejo de unidade entre todos os crentes. Ele não ora apenas pelos discípulos que estavam com Ele naquele momento, mas por todos os que no futuro viriam a crer nele através da pregação do Evangelho. Esta unidade é comparada à união perfeita entre Jesus e o Pai. Uma união de propósito, amor e espírito. Você tem um minuto para orar por sua família? Não pule agora. Ore comigo e quando acabarmos envie este vídeo para um familiar que esteja precisando da palavra de Deus. Seja você este abençoador. Meu Deus, agora peço que abençoes minha família e estenda a Tua mão de amor e proteção sobre cada membro. Que a paz e a harmonia prevaleçam em nosso lar. Derrame Tua sabedoria sobre nós para podermos enfrentar os desafios da vida com fé, perseverança e coragem. Guarda-nos de todo o mal que tão de perto nos rodeia. Transborde nosso coração com o Teu amor incomparável para podermos ser um canal de bênçãos para o nosso próximo. Você crê na proteção de Jesus para a Tua família? Em nome de Jesus, digite nos comentários. Eu creio na proteção de Jesus. Deus, escuta a minha oração conforme o Salmo 67. Derrama sobre mim a Tua graça e misericórdia para que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida. Assim como o salmista clamou por Tuas bênçãos, eu também rogo por Tua generosidade sobre mim. Que Tuas vias sejam conhecidas na terra e Tuas salvações entre todas as nações. Que Tua luz brilhe sobre mim, iluminando o caminho da prosperidade e do sucesso. Que eu seja um instrumento de Tua paz e amor. Que a Tua bondade seja manifestada em minha vida, atraindo abundância e prosperidade em todas as áreas. Capacita-me a viver uma vida que Te glorifica, sendo um exemplo vivo do Teu amor e cuidado. Que eu seja abençoado em todas as minhas empreitadas, prosperando no trabalho das minhas mãos e alcançando meus objetivos com êxito. Que Tua face resplandeça sobre mim, concedendo-me favor e sucesso em todas as áreas da minha vida. Em Ti confio, ó Deus. Amém. Hoje quero Te agradecer por mais um dia de vida e Te pedir que me acompanhe em cada passo. Que eu possa sentir Tua presença e seguir Teus ensinamentos. Abençoa meu dia e enche meu coração de paz. Amém. Jesus chorou três vezes durante Sua vida. O motivo deste último irá te surpreender. A primeira vez que Nosso Salvador chorou foi quando se aproximou do túmulo de Lázaro, ao ver a dor e o pesar de Maria e dos outros presentes. Seu coração se comoveu apesar de já saber que faria um milagre. Ele entristeceu-se e chorou com eles, compartilhando sua tristeza. A segunda vez que Nosso Salvador derramou lágrimas foi ao contemplar a cidade de Jerusalém. Ele viu a cegueira espiritual do povo e a tragédia iminente que se aproximava. Chorou pelas vidas que seriam perdidas e pela falta de compreensão do povo sobre o verdadeiro caminho para a paz. O terceiro, e o mais triste e comovente, foi nos jardins do Getsemane, quando enfrentou a iminente angústia da cruz e o peso dos pecados da humanidade. Sua angústia foi tão grande que suou sangue, aceitando a vontade do Pai para a nossa salvação. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele passou entre Samaria e Galileia. Ao entrar em uma vila, dez leprosos foram ao encontro dele. Eles ficaram à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós! Jesus os viu e disse, Vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele lançou-se aos pés de Jesus, agradecendo. Esse homem era um samaritano. Jesus perguntou, Não foram dez os curados? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? Então disse ao homem, Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Conhecia essa história? Se gostou, já segue, curte e comenta. Senhor, rogo a ti neste momento de aflição. Com a força deste salmo, que clama por proteção contra os inimigos. Que tu, ó Deus, sejas nosso amparo e porto seguro diante daqueles que nos cercam com malícia e intentam prejudicar-nos. Assim como o salmista, clamo por tua intervenção imediata, para que afastes os inimigos que tramam contra nós, dispersando suas intenções maquiavélicas e frustrando seus planos malignos. Concede-nos, Senhor, a tua justiça e favor, para que possamos seguir adiante em paz e segurança, livres do jugo dos que nos perseguem injustamente. Que a tua luz divina nos guie e proteja, afastando todo o mal que se aproxima de nós. Fortalece-nos, ó Deus, para enfrentar as adversidades com coragem e confiança em tua poderosa mão que nos guarda. Amém. Muitas vezes penso em desistir, mas sei que o Senhor nunca me deixará sozinho. Essa certeza me motiva a continuar. Sei que sem ti nada sou e nada posso fazer. Confio plenamente no Senhor, Pai. Acredito que tudo o que preciso o Senhor proverá. Agradeço, Senhor, por tua presença constante em minha vida. Agradeço pela força que me dás para enfrentar os desafios diários e pela paz que trazes ao meu coração. Peço, Pai, tua proteção para esta semana que começa. Que o Senhor me guarde de todo o mal e me livre de toda maldade e inveja. Dá-me forças para trabalhar com dedicação e para enfrentar cada desafio com fé e perseverança. Obrigado, Deus, por ouvir minhas preces e por ser meu constante companheiro. Feche os olhos e vamos orar pedindo a Deus pelo milagre que você tanto necessita. Deus, tu conheces os desafios e as situações impossíveis que estou enfrentando e sei que nada é impossível para ti. Por isso, Senhor, hoje venho diante de ti com um coração cheio de fé e esperança, pedindo por um milagre em minha vida. Senhor, eu te peço que fortaleça a minha fé. Ajuda-me a confiar plenamente em teu poder sabendo que tu podes realizar maravilhas além do que posso imaginar. Coloco diante de ti as minhas necessidades e dificuldades, confiando que tu podes transformar qualquer situação. Que o teu poder se manifeste na minha vida de maneira extraordinária. Senhor, sei que teu amor por mim é imenso. Mesmo nas horas de incerteza e dificuldade, ajuda-me a manter os olhos fixos em ti. Três atitudes que você deve abandonar para se aproximar de Deus. E a última é a mais séria. Já sentiu uma barreira entre você e Deus? Vamos examinar três coisas que a Bíblia nos aconselha a deixar de lado para nos aproximarmos mais dele. Primeiro, pare de se preocupar com o futuro. Mateus 6, 34 nos ensina. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. 2. Pare de julgar os outros. Mateus 7, 1, 2 adverte. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Julgar cria uma barreira entre nós e Deus, alimentando o orgulho e a justiça própria. 3. Pare de viver para si mesmo. Gálatas 2, 20 declara. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Repitam comigo para receber todas as bênçãos desta oração. Querido Deus, Pai Celestial, Tu és o Todo-Poderoso, a fonte de toda força e poder. Teu poder e sabedoria são impressionantes, e fico maravilhado com Tua majestade e glória que preenchem os céus e a terra. Tu és o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, a rocha da minha salvação. Eu te louvo por Teu amor infalível, Tua misericórdia infinita e Tua justiça impecável. Tu és minha fortaleza, meu escudo, minha torre forte nos momentos difíceis. Senhor, sou eternamente grato por Tua presença constante em minha vida. Agradeço pela força diária que me proporcionas e por carregar-me através das provações e desafios. Agradeço pelo dom da vida e por todas as bênçãos que recebo a cada dia. Peço perdão pelos meus erros e por confiar na minha própria força em vez da Tua. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que sempre é meu refúgio e fortaleza, busco Tua presença neste momento com um coração cheio de gratidão e louvor. Agradeço por mais um dia que começa, por essa dádiva preciosa da vida que pulsa em meu peito. Agradeço por mais uma oportunidade de viver, aprender, crescer e sentir Tua presença em minha vida. Pai, Te louvo por Tua infinita bondade, misericórdia e amor que me sustentam. Cada dia é um presente de Ti e eu quero começar este dia Te buscando, Te honrando e Te glorificando. Pai, reconheço que a saúde é uma dádiva preciosa e por isso te peço que cuides do meu corpo e da minha mente. Afasta as doenças, fortalece meu corpo, concede-me energia e disposição para cumprir meus deveres. O Salmo 91, 1 e 2 diz assim, Queridos irmãos e irmãs, vamos nos unir em oração, seja qual for a sua situação, clame ao Senhor com fé. Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que nos protege em todo lugar. Senhor Jesus, neste momento, buscamos Tua presença e clamamos por Tua proteção divina. Que possamos habitar sob Tua sombra, encontrando refúgio e fortaleza em Ti. Protege-nos de todo o mal e guia nossos passos diariamente. Enche nossos corações com confiança em Tua segurança e amor. Em Teu nome, confiamos e oramos. Amém. Salmo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a Tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso, o Senhor Poderoso na Guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, então tenha paciência. Deus sabe o que é melhor para você. Suporte o processo, e você viverá o propósito. A maior das árvores um dia foi semente. Entenda que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não. Você não precisa de pressa, precisa de fé. No tempo certo, tudo se ajeita. A luta é vencida, o choro cessa, e a vitória chega. É nesse momento que olhamos para trás e dizemos, valeu a pena, Senhor. O tempo de Deus tem seus mistérios. Nem sempre vamos entender, mas não cabe a nós entender, mas sim confiar. Na sua oração, peça para que os planos de Deus, os sonhos de Deus na sua vida, sejam realizados, porque os planos do Senhor são maiores e melhores para você. quanta coisa a gente já pediu a Deus e depois mudamos de ideia. Mas o que Ele tem para você é sem prazo de validade. Espere no tempo do Senhor, porque esse é o tempo perfeito para as coisas acontecerem. Três coisas para o dia de hoje. Primeiro, não deixa ninguém te desanimar. Segundo, agradeça a Deus, pois é Ele que está te dando força. Terceiro, nunca se esqueça que você é a pessoa mais importante desse mundo e teu valor é bem maior do que aquilo que falam. Deus abençoe você. Pega essa palavra. Repita essas três palavras bíblicas e poderosas em voz alta dentro da sua casa e você verá ainda essa semana coisas boas acontecendo na sua família. A primeira palavra é Efatá. Essa palavra quem disse foi o Senhor Jesus. Quando você fala Efatá, Deus começa a abrir portas na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. A segunda palavra é Shalom. Quando você fala Shalom, você está trazendo a paz do Senhor para dentro da sua casa. Tudo aquilo que está tirando a tua paz vai ser eliminado. Antes de eu falar a terceira e mais poderosa, clique nesse coraçãozinho para ficar vermelho e selar essa palavra na sua vida e clique em Seguir. A terceira palavra que você vai dizer é Se está ligado na terra, está ligado no céu. Quando você clicar em Seguir, seu nome vai aparecer para mim e eu vou dizer Está ligado na terra e o Senhor vai ligar no céu a tua vitória. Deus tem algo muito importante para você hoje. Quando tudo parecer escuro e você sentir que não há mais esperança, lembre-se de que Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele ilumina qualquer escuridão. Aceite Jesus Cristo em sua vida hoje e toda a escuridão vai embora. Deus está dizendo para você hoje, meu filho. A luz chegou e todo o peso será aliviado. Confie em Jesus Cristo e você será libertado. O Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estão perdidos. Quando você confia em Jesus, todo o peso será removido e todo o jugo será quebrado. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Então tenha paciência. Deus sabe o que é melhor para você. Suporte o processo e você viverá o propósito. A maior das árvores um dia foi semente. Entenda que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não. Você não precisa de pressa. Precisa de fé. No tempo certo, tudo se ajeita. A luta é vencida. O choro cessa. E a vitória chega. É nesse momento que olhamos para trás e dizemos Valeu a pena, Senhor. O tempo de Deus tem seus mistérios. Nem sempre vamos entender. Mas não cabe a nós entender, mas sim confiar. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ó Espírito Santo, divino consolador, venho humildemente diante de ti para pedir a tua presença em minha vida. Reconheço a minha necessidade de tua orientação, iluminação e fortaleza para enfrentar os desafios diários e viver de acordo com a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, encher o meu coração com a tua luz e amor. Ilumina os meus pensamentos para que eu possa compreender a palavra de Deus e discernir o que é justo e bom. Inspira-me em minhas ações para que eu possa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Fortalece-me, ó Espírito Santo, nos momentos de fraqueza e tentação. Dá-me a força para resistir ao pecado e a coragem para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus. Pai Celestial, peço tua cura para minhas dores físicas e emocionais. Toca meu corpo e minha alma com tua mão poderosa e restaura-me por completo que eu possa testemunhar tua cura em minha vida. Se você acredita no poder de cura de Jesus, comente Amém. entrego minha vida e todos os meus planos em suas mãos. Faça o que for melhor para mim, Senhor. Sei que teus caminhos são mais altos que os meus, tua sabedoria mais profunda que a minha compreensão. Reconheço que cada respiração é um presente, cada amanhecer uma nova oportunidade. Vejo tua mão guiando meus passos, moldando minha vida, mesmo quando não entendo os porquês. confio na tua providência, na tua promessa de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Entrego a ti minhas preocupações, dúvidas e medos. Convido-te a ser meu guia, conselheiro e minha paz no meio da tempestade. Confio no teu tempo perfeito, em teu amor incondicional e em tua graça suficiente. Você sabia que havia um homem que viu o trono de Deus? No livro da revelação, o apóstolo João relata que viu a porta aberta do reino de Deus e ouviu uma voz o convidando-o a entrar e ver o que havia ali. E guiado por propósitos divinos, ele não conseguia descrever quão exatamente era Deus, mas conseguiu descrever sua majestade e esplendor. A propósito, viu algo parecido com pedras de Jasper, simbolizando a pureza e santidade do divino. Acompanhado pela luz e força da pedra sardônica, que por sua cor vermelha representa a justiça divina. Ele também viu quatro seres vivos cheios de olhos e ao redor desses seres estaria a verdadeira aparência dos anjos representando as criações divinas de Deus. Este homem é o apóstolo João, conhecido por ser um discípulo próximo de Jesus. A Bíblia descreve a aparência de Deus como sendo como homem, mas está além de nossa compreensão. Não vire as costas para mim, meu filho, ou forças negativas encontrarão espaços em sua vida. Junte-se a mim nesta oração poderosa. Peço que faça tudo ao lado e comente amém, para que todo mal seja eliminado da sua vida. E compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama muito. Ó Senhor, fonte de toda segurança e proteção, hoje nos colocamos diante de Ti, reconhecendo Tua soberania sobre todas as coisas. em um mundo cheio de incertezas, confiamos em Tua promessa de segurança. Que Tua luz dissipe as sombras do medo e da insegurança, guiando-nos pelo caminho da paz e da tranquilidade. Te agradeço pela semana de muito trabalho que tive. Eu sei que o Senhor esteve comigo em todos os momentos, me protegendo e me abençoando. Hoje, que a paz reine em meu lar, trazendo harmonia e serenidade ao meu dia. Ajuda-me a prosseguir mesmo em meios aos desafios mais difíceis, para que eu possa agir sempre com humildade e generosidade. Não deixe que a maldade desse mundo chegue perto de nossas vidas, trazendo harmonia e serenidade aos nossos dias. Ajuda-me a prosseguir mesmo em meio aos desafios mais difíceis e que venhamos agir sempre com humildade e generosidade. Livra-nos da maldade deste mundo e cuida dos nossos lares. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu sei que pode ser difícil ouvir isso em meio às lutas e dificuldades que você enfrenta, mas eu lhe asseguro, Deus está no controle. Ele vai mudar sua vida hoje. Ele quebrará todas as maldições e dissipará as energias negativas que têm tentado te deter. Você pode até querer ignorar essas palavras, mas eu lhe digo, você será o primeiro em sua família, realizando coisas que jamais foram feitas antes. Mas Deus tem um propósito especial para você. Você será um testemunho da glória dele, não mais perdido em seu propósito. Hoje, onde quer que você esteja, um despertar espiritual acontecerá. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para recomeçar e tentar de novo. São tantas as dificuldades, mas até aqui o Senhor nos ajudou e sustentou. Te agradeço, Pai, porque Tu não me abandonou e sempre me manteve de pé. Obrigado pela Sua bondade comigo e com todos aqueles que amo. Prometo que sempre darei o meu melhor em tudo que me for confiado. com a fé renovada, colocamos em Tuas mãos nossos sonhos, planos e projetos, com a certeza de que o Senhor cuidará de mim e da minha família. Eu declaro que hoje será um dia de bênçãos, livramentos e de muito aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo o que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte, Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz. Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas. Faça essa oração de proteção e quando acabarmos seja você um agente do bem e envie esse vídeo para um amigo. Oremos Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido. Vamos orar em nome de Jesus Senhor Deus e Pai essa pessoa que parou para receber essa oração Senhor eu peço para que o Senhor Pai querido visite essa pessoa agora onde quer que ela esteja Senhor toque no coração tira Senhor do coração dessa pessoa toda tristeza Pai que ela possa estar tendo tira do coração toda angústia toda aflição Pai toda depressão em nome de Jesus Pai querido entra Pai com providência sobre a vida dessa pessoa Pai Senhor não permita com que ela perca Pai a fé que ela tem na tua presença Senhor Deus mostra Pai para ela que tu és um Deus que tu és um Deus que opera Senhor um agir sobrenatural Pai em nome de Jesus muda o cenário sobre a vida dela Pai para a honra e glória do teu nome amém e se você recebe essa oração já deixa aqui nos comentários o teu amém e compartilha essa oração para quem você quer abençoar nessa hora espere um instante fique e vamos adorar e espalhar o amor de Jesus Cristo para todos agora por favor feche os olhos que iremos orar que a presença amorosa do Cristo seja sentida por todos os seres nutrindo a fé nos corações e dissipando as sombras da dúvida que sua sabedoria divina inspire a compaixão e a bondade em cada gesto e em cada palavra que sua paz sublime acalme as tormentas da alma e traga serenidade aos espíritos inquietos que sua luz ilumine os caminhos da humanidade guiando-nos para a justiça a solidariedade e o amor ao próximo que sob seu manto de misericórdia encontremos conforto nas horas de tribulação e força para enfrentar os desafios da vida durante a construção de um alojamento para os profetas um dos trabalhadores deixou cair um machado emprestado no rio Jordão desesperado ele clamou a Eliseu pois o machado não era dele Eliseu o profeta não hesitou ele pegou um pedaço de madeira jogou na água e milagrosamente o machado de ferro começou a flutuar voltando à superfície o trabalhador pôde recuperá-lo aliviado e agradecido essa história poderosa demonstra o cuidado de Deus em cada aspecto de nossas vidas até mesmo nos pequenos detalhes Deus não apenas se importa com nossos grandes problemas mas também com as pequenas dificuldades que enfrentamos e ele tem o poder sobre a natureza e tudo ao nosso redor Jesus peço que tu abençoes meus sonhos e meus planos que eu possa sempre buscar tua vontade e confiar que tu tens o melhor para mim dá-me paciência e fé para esperar teu tempo se você confia nos planos de Jesus comente amém Jesus diz às vezes te coloco em lugares solitários para que perceba que só precisa de mim não se preocupe com seu futuro você me tem e eu te guiarei acredite em mim não me esqueci de você meu ritmo é diferente do seu tenha atitude positiva e confie que tudo está funcionando para o seu bem tenha fé mesmo achando que não pode sabe que posso fazer todas as coisas esteja sempre alegre ore sem cessar e agradeça em tudo pois esta é minha vontade em Cristo Jesus sou o mesmo ontem hoje e sempre e lembre-se te amo meu filho e sempre amarei amém comente amém se concorda e envia a primeira pessoa que Deus pôs em sua mente Senhor Deus neste novo dia que começa peço a tua bênção sobre cada passo que darei remove pai todos os obstáculos que possam surgir em meu caminho que eu possa enfrentar cada desafio com coragem e sabedoria guiado pelo teu amor e pela tua luz abençoa minhas ações pensamentos e palavras para que tudo que eu fizer seja para tua glória que a tua paz me acompanhe e que eu sinta a tua presença a cada momento em nome de Jesus amém nunca ignore Deus pois esse é um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer faz um tempo que quero falar com você e venho te mandando sinais porém eles estão passando despercebidos e então resolvi te falar por aqui esse vídeo não chegou até você sem um motivo e para que sua semana inicie abençoada é importante amar ao próximo como a si mesmo e tratar os outros com compaixão e bondade busque ser um exemplo de amor e gentileza em todas as suas interações e isso trará bênçãos para você e para aqueles ao seu redor e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Senhor Deus todo poderoso e misericordioso eu creio que tu estás ao meu lado em todos os momentos em meio as dificuldades e incertezas eu confio no teu poder e amor infinito tu és o Deus do impossível e sei que nada é difícil demais para ti peço-te que transformes minha vida que abras portas onde não há caminho que realizes milagres onde só vejo problemas fortalece minha fé Senhor para que eu nunca duvide da tua presença e do teu plano perfeito que eu possa sentir teu amor e proteção em cada passo que eu der em nome de Jesus eu oro amém vamos espalhar o amor de Cristo agora por favor feche os olhos que iremos orar Senhor Jesus Cristo que a tua graça infinita envolva cada ser iluminando suas vidas com amor e compaixão que tua paz sublime console os corações aflitos e que tua sabedoria guie os passos daqueles que buscam direção derrama tuas bênçãos sobre nós fortalecendo-nos na fé e na esperança que tua misericórdia nos alcance em todos os momentos e que tua luz dissipe as trevas do mundo que todos sintam tua presença amorosa e encontrem conforto em teus braços divinos ó Deus escuta a minha oração conforme o Salmo 67 derrama sobre mim a tua graça e misericórdia para que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida assim como o salmista clamou por tuas bênçãos eu também rogo por tua generosidade sobre mim que tuas vias sejam conhecidas na terra e tuas salvações entre todas as nações que tua luz brilhe sobre mim iluminando o caminho da prosperidade e do sucesso que eu seja um instrumento de tua paz e amor que a tua bondade seja manifestada em minha vida atraindo abundância e prosperidade em todas as áreas capacita-me a viver uma vida que te glorifica sendo um exemplo vivo do teu amor e cuidado que eu seja abençoado em todas as minhas empreitadas prosperando no trabalho das minhas mãos e alcançando meus objetivos com êxito que tua face resplandeça sobre mim concedendo-me favor e sucesso em todas as áreas da minha vida em ti confio ó Deus amém em Apocalipse 1 versículo 9 ele relata eu João irmão seu e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus os romanos perplexos e temerosos diante do milagre o exilaram na ilha de Patmos acreditando que ali ele não poderia causar mais danos mas foi justamente em Patmos que João recebeu e escreveu o Apocalipse um dos livros mais misteriosos e profundos da Bíblia agora por favor feche os olhos e vamos orar que a paz de Cristo que excede todo o entendimento envolva seu coração e sua mente concedendo-lhe discernimento em tempos de dúvida força em momentos de fraqueza e amor em cada ação que a luz divina ilumine seu caminho guiando seus passos na direção da justiça e da misericórdia que a graça do Senhor esteja sempre com você proporcionando alegria esperança e abundância em sua vida meu filho não pule esse vídeo faça essa oração e tenha uma noite de paz e tranquilidade Senhor nessa noite nos voltamos a ti em busca de tranquilidade e conforto em meio ao silêncio pedimos que tua presença amorosa envolva nossos corações que a serenidade do teu amor nos acalme dissipando toda preocupação e medo concede-nos Senhor uma noite de repouso profundo e restaurador que nossos sonhos sejam de paz e cheios de esperança guia-nos em teus caminhos de sabedoria e bondade fortalecendo nossa fé em ti abençoa nossas famílias nossos lares e todos aqueles que amamos que possamos acordar renovados prontos para enfrentar um novo dia com coragem e gratidão como diz o salmo 4,8 em paz me deito e logo adormeço pois só tu Senhor me fazes viver em segurança que esta promessa se cumpra em nossas vidas esta noite e sempre se acredita e tem fé escreva amém nos comentários você já ouviu falar de Jonas e o grande peixe Jonas era um profeta a quem Deus pediu para pregar em Nínive uma cidade cheia de pecados em vez de obedecer Jonas fugiu para o mar mas Deus enviou uma tempestade e Jonas foi jogado ao mar onde foi engolido por um grande peixe três dias e três noites depois o peixe vomitou Jonas em terra firme finalmente Jonas foi a Nínive e pregou e a cidade se arrependeu a história de Jonas nos ensina sobre obediência arrependimento e a misericórdia de Deus quer saber mais? deixe seu like e siga nosso canal Deus não coloca nada à toa no nosso caminho tem sempre um propósito por trás de cada fase cada situação cada pessoa cada experiência difícil Deus sabe de todas as coisas dói ensina passa e coisas boas acontecem quanto mais você confiar em Deus quanto mais você acreditar no que o Senhor tem para você mais você será feliz confia no que eu estou dizendo esse vídeo não está aparecendo à toa para você só vive o propósito quem suporta o processo aguente firme Deus está com você essa tempestade vai passar continuem firmes e lutando e quando menos você esperar as bênçãos chegarão de maneira abundante em sua vida creia nisso acredite em Deus porque tudo já deu certo um recado para você por mais difícil que seja o fardo por mais estreito seja o caminho tenha fé pois Deus está contigo nessa caminhada Deus sabe quais são tuas lutas vê as tuas lágrimas e sabe interpretar até o seu silêncio Deus viu quando você chorou quando em seu quarto escondido desabafou com ele dizendo que não aguenta mais Deus não te abandonou não te esqueceu e nunca te deixará sozinho tenha fé mesmo que tudo parecer confuso pois ainda há esperança pois existe um Deus poderoso que cuida e controla a sua vida aguenta mais um pouquinho Deus vai cumprir todas as promessas pois a sua misericórdia é infinita sua orientação é constante e sua fidelidade é inabalável é ele o nosso senhor e salvador que ilumina nossos caminhos com sua graça nos inspira com sua compaixão e nos sustenta com seu amor incondicional Deus me trouxe aqui para me fazer uma oração para a sua vida não despreze essa oração que Deus colocou diante de você permaneça tenha fé Deus tem o poder de fazer o impossível se tornar possível na sua vida feche os seus olhos e coloque sua mão no seu coração Senhor Deus todo poderoso criador dos céus e da terra neste momento pai eu faço essa oração por todas essas pessoas que estão aqui eu entrego todas essas vidas em duas mãos entra nessas vidas pai com providência e vitória retira toda aflição retira toda enfermidade retira toda negatividade retira todo o mal que todo o mal que está acumulado nessa vida caia por terra a partir de agora em nome de Jesus não saia desse vídeo Deus quer falar com você em provérbios 3 e 5 está escrito confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento Senhor ensina-nos a confiar na tua sabedoria mais do que na nossa que possamos encontrar alegria nas pequenas coisas e força nos momentos difíceis que tua luz ilumine nosso caminho e que possamos mostrar o teu amor e bondade se você acredita nesta oração inscreva-se e comente amém eu creio compartilhe esta mensagem de Deus que Deus te abençoe em nome de Jesus não passe esse vídeo Deus me trouxe aqui para me fazer uma oração para a sua vida não despreze essa oração que Deus colocou diante de você permaneça tenha fé Deus tem o poder de fazer o impossível se tornar possível na sua vida feche os seus olhos e coloque sua mão no seu coração Senhor Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra neste momento Pai eu faço essa oração por todas essas pessoas que estão aqui eu entrego todas essas vidas em tuas mãos entra nessas vidas Pai com providência e vitória retira toda aflição retira toda enfermidade retira toda negatividade retira todo o mal que todo o mal que está acumulado nessa vida caia por terra a partir de agora em nome de Jesus que a partir de agora essa pessoa seja cheia de amor Jesus pediu para te entregar esse salmo e esse salmo vai te acompanhar nesse final de semana já tome posse com muita fé Salmos 23 versículo 1 até versículo 6 o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre a sua vida neste final de semana será cheia de prosperidade e abundância financeira Deus é o nosso pastor amoroso que protege suas ovelhas ó Espírito Santo consolador divino e guia de nossas almas nós te pedimos humildemente que intercedas por nós diante do trono de Deus tu que conheces os nossos corações e as nossas necessidades mais profundas imploramos a tua intervenção em nossas vidas vem Espírito Santo em nosso auxílio intercede por nós em nossas fraquezas para que possamos ser fortalecidos em nossa fé e perseverança tu que és o sopro de vida renova em nós o dom da esperança para que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança Espírito Santo tu que és o consolador dos aflitos e o advogado dos pecadores intercede por nós junto ao Pai Celestial concede-nos o dom da paz interior para que possamos encontrar descanso em meio às tempestades da vida Jesus diz às vezes coloco você em lugares solitários porque preciso que você perceba que não precisa de ninguém além de mim não se preocupe com o seu futuro você me tem e eu o guiarei acredite em mim eu não esqueci de você meu tempo é diferente do seu mantenha uma atitude positiva e confie que tudo está funcionando para o seu bem tenha fé mesmo que você pense que não consegue você sabe que posso fazer todas as coisas esteja sempre alegre ore continuamente em tudo dai graças pois esta é a minha vontade para vocês em Cristo Jesus eu sou o mesmo ontem hoje e sempre e nunca se esqueça que eu te amo meu filho e sempre te amarei amém comente amém se você concorda e envie isso para a primeira pessoa que Deus colocar em sua mente Deus o abençoe Deus enche nossos corações com teu amor e compaixão que possamos ser sensíveis às necessidades dos outros e agir com bondade e empatia ensina-nos a amar como tu nos amas sem julgamentos e com generosidade se você deseja espalhar amor amor e compaixão comente amém e compartilhe essa oração bom dia com Jesus que seu dia e sua semana seja repleto de luz apesar da estrada difícil a nossa frente sabemos que se encontramos diversos obstáculos adiante é porque Jesus confia que conseguimos passar por essas dificuldades que você possa ter forças e fé para poder passar por mais esse dia e por mais essa semana faça sempre o seu melhor foque primeiramente em você você estando bem e em equilíbrio consegue ajudar seus irmãos necessitados lembre que Jesus sempre estará nos amparando em todos os momentos de nossa vida nos momentos de dificuldade aliviando nossas dores nos momentos prósperos parabenizando a nós pelo nosso esforço Jesus nos ama imensamente nunca perca a fé em Jesus quando se sentir perdido desamparado repita a seguinte frase Jesus eu confio em ti Jesus eu confio em ti Jesus eu confio em ti amém Deus abençoa nosso lar com tua paz que cada cômodo seja preenchido com amor alegria e harmonia nos momentos de conflito ajuda-nos a buscar a reconciliação e a manter a paz que possamos criar um ambiente de segurança e acolhimento para todos que entram em nossa casa se você deseja a paz no seu lar comente amém e compartilhe essa mensagem você já ouviu falar da história da cura do paralítico em Cafarnaum em Marcos 2 versículo 1 a 12 encontramos um relato de fé e milagres Jesus estava em uma casa rodeado por uma multidão quando quatro homens trouxeram um paralítico numa maca incapazes de entrar pela porta devido a aglomeração subiram ao telhado e abriram uma passagem para baixar o amigo diante de Jesus imagine a tensão no ar enquanto todos observavam esperando o que aconteceria Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico filho os teus pecados estão perdoados Marcos 2 versículo 5 alguns dos presentes questionaram mas Jesus conhecendo seus pensamentos desafiou-os ele então ordenou ao homem levanta-te toma o teu leito e vai para tua casa Marcos 2 versículo 11 instantaneamente o paralítico se levantou tomou sua cama e saiu andando diante de todos Deus conhece o desejo do seu coração e está trabalhando para realizá-lo continue firme pois a sua fé é a chave para abrir portas que você jamais imaginou se esta mensagem trouxe força ao seu coração curta comente e se inscreva no nosso canal para mais palavras de fé Deus abençoe sua vida assim diz o senhor meu filho não te deixes abalar pelo mal ao teu redor presta atenção existem pessoas que te caluniam e difamam e outras que te ofendem magoam com palavras mas essas pessoas esquecem algo eu já te escolhi e consagrei com minha graça e amor e declaro agora fique em paz pois nenhuma palavra delas contra ti alcançará enviei meus anjos para te defender e guardar tua casa nada te afligirá estou te livrando de todo o mal neste instante se lá das armadas para ti serão desarmadas e o que era para te derrubar cairá por terra nos próximos dias receberás uma grande vitória na tua vida e isso será o meu agir sobre você vou te surpreender com minhas maravilhas que a bênção divina te acompanhe abundantemente você já ouviu falar da história de Saulo Saulo de Tarso um feroz perseguidor dos cristãos estava determinado a erradicar a nova fé ele estava a caminho de Damasco com cartas de autorização para prender os seguidores de Jesus e levá-los de volta a Jerusalém no entanto no meio do caminho algo extraordinário aconteceu de repente uma luz brilhante e ofuscante o envolveu e Saulo caiu ao chão assustado e confuso ele ouviu uma voz que dizia Saulo Saulo por que me persegues? tremendo de medo Saulo perguntou quem és tu Senhor? a voz respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões Atos 9.4.5 o Salmo 7 é uma arma espiritual para afastar todo o mal e inveja da sua vida vamos orar Senhor meu Deus em ti me refugio salva-me e livra-me de todos os que me perseguem Senhor meu Deus se tenho feito isso se há injustiça nas minhas mãos se tenho retribuído a quem me fez mal ou despojado aquele que sem causa é meu inimigo persiga-me o inimigo e alcance-me calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória ergue-te Senhor na tua ira levanta-te contra o furor dos meus adversários desperta-te meu Deus ordenando a justiça reúnam-se ao redor de ti os povos dirije-te a eles de cima das alturas o Senhor é quem julga os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim ó Deus justo que sondas os corações e as mentes dá fim a maldade dos ímpios e estabelece o justo se você está em busca da verdade precisa ouvir isso Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida essas palavras encontradas no evangelho de João capítulo 14 versículo 6 são muito mais que uma simples frase é um convite para uma vida com propósito e direção quando Jesus diz que ele é o caminho ele nos mostra a rota para a paz e a plenitude como a verdade ele nos desafia a viver de forma genuína e honesta e sendo a vida ele nos promete uma existência rica e significativa para muitos a busca pela verdade parece uma jornada sem fim mas Jesus nos oferece uma resposta clara e direta ele mesmo é a verdade que procuramos e aí como podemos viver essa verdade no nosso dia a dia comece com pequenos gestos de bondade Deus tem um propósito para cada um de nós cada vida é uma história única entrelaçada com significado e propósito divinos embora as vezes possamos nos sentir perdidos ou confusos sobre nosso caminho podemos confiar que Deus tem um plano para nós um propósito que nos guia em direção a nossa verdadeira realização ele nos dotou com talentos paixões e experiências únicas todos destinados a serem usados para cumprir sua vontade e glorificar seu nome mesmo nos momentos de incerteza podemos confiar que cada desafio cada obstáculo e cada vitória são partes fundamentais do plano mestre de Deus para nossas vidas a medida que nos entregamos a sua orientação e confiamos em sua sabedoria descobrimos uma paz profunda e uma alegria duradoura em seguir o caminho que ele traçou para nós porque eu amo tanto a Deus porque Deus é aquele que me abraça enquanto todos me abandonam é aquele que me levanta enquanto os outros nem sabem que eu caí é aquele que me ama mesmo quando eu não consigo me amar é aquele que me acalma nos momentos de ansiedade é aquele que me traz esperança quando tudo parece estar perdido Deus é tudo para mim Ele é a luz que guia meus passos em um mundo sombrio é a força que me permite vencer os maiores desafios e superar os obstáculos mais difíceis Deus é o sussurro suave que me encoraja quando o silêncio ao meu redor é ensurdecedor Ele é a promessa de um amanhã melhor mesmo quando hoje parece impossível Deus é a paz que enche o meu coração nos dias de tumulto Ele é a certeza em meio às minhas dúvidas a sabedoria em meio à minha ignorância com Deus eu encontro o meu abrigo seguro um porto onde posso ancorar nas tempestades da vida você sabia que Moisés pediu a Deus para mostrar seu rosto no topo do monte Sinai Moisés envolto em uma nuvem expressa esperava o momento em que o Senhor passaria diante dele com uma voz firme mas cheia de reverência Moisés implorou a Deus que lhe mostrasse sua glória o Todo-Poderoso em sua infinita misericórdia atendeu seu pedido mas avisou-o que nenhum homem poderia ver seu rosto e viver então um gesto de compaixão em uma fenda da rocha e o cobriu com a mão enquanto ele passava quando Deus retirou sua mão Moisés podia ver suas costas uma visão que deixou uma marca indelével em sua alma Êxodo 33 18 ao 23 naquele momento Moisés compreendeu a magnitude da santidade do poder de Deus sentindo uma mistura de tudo e temor reverente a glória de Deus mesmo em sua forma mais velada foi um espetáculo além da compreensão humana um lembrete da infinita grandeza do Criador Não desista dos seus sonhos e planos pois Deus colocou-os em seu coração por uma razão Ele tem um propósito especial para a sua vida e todas as experiências sejam elas boas ou ruins fazem parte do seu crescimento e aprendizado Mantenha a fé principalmente quando tudo parecer difícil Acredite que dias melhores virão pois Deus tem reservado maravilhosas bênçãos para você Você é um ser valioso e especial e merece viver uma vida plena e feliz Acredite no seu potencial e na capacidade que tem de realizar seus sonhos Então, querido filho prometa-me que não vai desistir jamais Obrigado por me escutar e que a luz divina ilumine o seu caminho Senhor Louvai servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre Desde o nascimento do sol até o ocaso Seja louvado o nome do Senhor Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes mesmo com os príncipes do seu povo Faz com que a mulher estéreo habite em casa e seja alegre mãe de filhos Louvai ao Senhor Se crê Digite Amém Agora, por favor feche os olhos que iremos orar Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo com humildade nos prostramos diante de Ti Imploramos Tua divina misericórdia para curar nossos corpos e almas libertando-nos de toda dor e aflição Agradecemos por Teu sacrifício por Tua imensa compaixão e por nos guiar com amor incondicional Derrama Tuas bênçãos sobre todos nós renovando nossas forças e iluminando nossos caminhos Que Tua paz reine em nossos corações e que a Tua glória seja eternamente louvada Amém Senhor rogo a Ti neste momento de aflição com a força deste salmo que clama por proteção contra os inimigos Que Tu, ó Deus sejas nosso amparo e porto seguro diante daqueles que nos cercam com malícia e intentam prejudicar-nos Assim como o salmista clamo por Tua intervenção imediata para que afastes os inimigos que tramam contra nós dispersando suas intenções maquiavélicas e frustrando seus planos malignos Concede-nos Senhor a Tua justiça e favor para que possamos seguir adiante em paz e segurança livres do jugo dos que nos perseguem injustamente que a Tua luz divina nos guie e proteja afastando todo o mal que se aproxima de nós Fortalece-nos, ó Deus para enfrentar as adversidades com coragem e confiança em Tua poderosa mão que nos guarda Amém Como posso saber se Deus falou comigo? Um grande sábio uma vez disse A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Deus não está limitado a uma única forma de falar Ele pode falar com você através de uma pessoa uma leitura um sonho experiências e muitas outras formas O eterno é Deus e faz o que melhor lhe agrada Mas como podemos ter certeza de que uma palavra que recebemos ou um sonho que tivemos é realmente Deus falando conosco Quando lançamos luz sobre essa palavra recebida através da Bíblia podemos confirmar se Deus está falando conosco Se a palavra que você recebeu é confirmada pela Bíblia então Deus está falando com você Nenhuma palavra é maior ou melhor do que a que Ele já nos deixou escrita e não teremos uma nova revelação a não ser aquela contida nesse precioso livro Se concorda? Deixe seu Amém A oração mais poderosa da Bíblia é o Salmo 4 Ela é capaz de te proteger de todo e qualquer mal Oremos Senhor Deus em ti confio e clamo por misericórdia Ouça a minha oração quando clamo por ajuda Ouça-me quando estou angustiado Tu que és a minha justiça Tem compaixão de mim e atende o meu clamor Tu conheces os meus anseios as aflições do meu coração Em momentos de incerteza Tu és a minha rocha e o meu refúgio Em ti encontro paz e segurança Mesmo diante das adversidades e da oposição dos ímpios mantenho minha confiança em ti ó Senhor Não permitas que o desespero me abale mas que a tua luz brilhe sobre mim trazendo serenidade ao meu espírito Que a tua verdade e o teu amor me conduzam sempre Que eu possa dormir em paz sabendo que estás cuidando de mim Desperta-me com a tua presença renovadora para que eu possa enfrentar cada novo dia com coragem e determinação Escute o que Deus mandou te dizer Vai valer a pena Confie Os desafios podem ser árduos Mas cada obstáculo superado é um passo em direção à vitória Acredita no teu potencial Pois és capaz de enfrentar todas as adversidades com coragem e determinação Haverá momentos de cansaço Mas lembra-te de que a jornada rumo ao teu sonho é repleta de aprendizados e crescimento pessoal Deus está contigo em cada passo dado Ele conhece teus anseios e guiará teus passos rumo a um futuro promissor Não te deixes abater pelas circunstâncias Pois o Senhor é contigo e cuida de ti com o infinito amor Olha para trás e vê quantas vezes foste surpreendido com suas bênçãos Que agora mais do que nunca confia que Deus tem o melhor preparado para ti Por mais que o caminho seja longo cada esforço valerá a pena quando alcançares teus objetivos Deus tem uma mensagem para a sua vida hoje Não te ordenei? Seja forte e valente Não tenha medo nem se assuste Pois o Senhor, seu Deus está com você onde quer que vá A palavra de Deus hoje diz para a sua vida Levante a cabeça Pois Deus precisa de você de pé Não tenha medo Pois se Deus disse que está com você nesse barco Ele não vai afundar Onde você pisar Deus pisará com você A palavra de Deus está dizendo hoje Levante-se Seja forte Seja corajoso Pois você alcançará as promessas de Deus Amém Se você crer nessa oração comente Amém Eu creio E compartilhe essa mensagem com alguém que você ama Que Deus te abençoe Senhor Deus Protege-me daquilo que não vejo Do que não ouço Do que não sei Mas tu sabes E agradeço pelo teu cuidado Pois mesmo quando estou atrás de portas trancadas Sei que sou guardado por tua mão direita triunfante Mesmo sem merecer ou ser digno do teu zelo Reconheço que tua graça e proteção tem me acompanhado em meio às adversidades e batalhas Tenho a certeza da tua presença e posso confiar em ti Sei que se não fosse tua intervenção em minha vida batalhas já teriam me derrotado Pois tu me tens conferido força Tu me tens resgatado do mal e afastado da minha jornada aqueles que desejam o meu infortúnio Que tua proteção me envolva tanto de dia quanto de noite Pois o meu amanhã pertence exclusivamente a ti Que meus dias transbordem com tua paz e minha existência seja inundada por tua luz Não me desampares nem distancies teus olhos de mim Oração Baseada no Salmo 23 para prosperidade Pai Celestial nós te louvamos e glorificamos pois tu és nosso pastor nosso provedor e nosso cuidador Agradecemos-te Senhor porque em ti não temos falta de nada Confiamos que tu suprirás todas as nossas necessidades conforme a tua infinita graça e bondade Senhor agradecemos-te pelas verdes pastagens e águas tranquilas para as quais nos conduzes Obrigado por nos dar descanso paz e provisão Pedimos que continues a nos guiar a restaurar nossas forças e a nos levar por caminhos de justiça para que nossas vidas glorifiquem o teu nome Mesmo quando atravessamos vales de trevas e dificuldades sabemos que tu estás conosco Não tememos o mal pois a tua presença nos protege e nos conforta Não tememos o mal e não tememos o mal e não tememos o mal eu ,